Curso de Desenvolvimento de Games com Unreal Engine 5 da Rio 3D Studios. No curso você vai aprender a criar cutscenes fotorrealistas e não é necessário saber programar. Link na descrição. GTA IV Remasterizado pode chegar antes de GTA VI. Isso e muito mais você confere nas notícias de hoje. É galera, a gente tá aí tendo vários rumores, né? A gente tem aí, finalmente o trailer de GTA VI vai chegar em dezembro, né? A gente já tá chegando aí a uma especulação que o trailer de GTA VI seja lançado no dia 1º de dezembro, né? Que é quando a Rockstar lá faz aniversário, né? Ou então o trailer seria também divulgado no Game Awards, né pessoal? Então são essas duas datas aí que a galera tá especulando pra sair aí do trailer de GTA VI. Mas enquanto isso, mais rumores aí vão saindo, pessoal. E o último rumor que saiu é que o GTA IV aí estaria, a Rockstar estaria fazendo um remaster aí do GTA IV, pessoal. Muita gente aí gosta do GTA IV. Muita coisa que a gente tem no GTA V veio do GTA IV, a física realista, né? Todas aquelas coisas realistas lá que a gente tem no GTA V. Muitas coisas foram reaproveitadas do GTA IV. Segundo informações, né? Indico que a Rockstar Games pode estar adotando uma estratégia inesperada, hein galera? Lançando uma versão remasterizada de GTA IV antes do próprio GTA VI, né? Os rumores começaram a circular aí, pessoal. Após uma postagem aí de um perfil lá, meio desconhecido, né? Não é um perfil confiável. Chamada Arroba Jeff Pulasky, né? Lá no Twitter, o cara lá, ele tava alegando que o remaster, um port de GTA IV, estaria nos planos da Rockstar Games. Basicamente, pode ser também, pessoal, aquele port que eles fizeram lá do Red Dead Redemption 1, né? Espero que não seja aquilo. A gente aguarda sempre um remaster, né galera? Um remaster, de preferência também um remake. Embora os últimos remaster aí que eles fizeram lá foi tudo mal feito, né galera? Então, tá foda. Mas esse perfil não tem muita credibilidade, tá pessoal? Mas ainda assim, a Rockstar Games, ela cancelou aí um remaster do Red Dead Redemption, né? No julho deste ano, a Take-Two, que é a empresa que manda lá na Rockstar, ela mencionou nos planos de lançar dois títulos previamente lançados até o final do ano fiscal 2024. Então, eles estão com dois jogos aí pra ser lançados. Então, um deles aí seria a especulação do GTA IV. A galera tá especulando demais, né pessoal? E a gente não tem muitas informações sobre isso. Então, tá aí pra vocês o vídeo de hoje, galera. Se possível, deixa aí o seu like. Se você não tá inscrito, se inscreva. Conta aí se você tá ansioso aí pro trailer de anúncio do GTA VI. E se você também tá aí esperando aí um remaster do GTA IV. Se você gosta aí também do GTA IV aí, a fonte do GTA IV. Mais uma vez, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu, até mais. Fui! E aí E aí E aí